Oi, oi gente querida, que bom estar com vocês, vamos agora entrar na máquina do tempo, vamos fazer uma viagem através das alegrias, dos sonhos, das emoções que as minhas canções causaram a vocês durante esses 45 anos de vida artística, eu a Dilson Ramos convido, vamos viajar ao mundo das recordações! E aí E aí E aí E aí Ei, 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 ei Seja beleza de um prado em flor Brilha! Ha! 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 Teu lindo olhar! Ha! 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 Mais que luar, em esplendor Em tuas mãos as carícias tão doces pra mim Em teu sorriso de amor, a tendura é sem fim Os teus cabelos macios são fios de seda Tudo é perdura, tem que ser maldeza Quero ver, quero ver, quero ver Deu de dar, ha, ha, ha A natureza, ha, ha, ha Deu-te a beleza de um prado em flor Brilha, ha, ha, ha Deu lindo olhar, ha, ha, ha Mais que no ar, em esplendor Em tuas mãos a carícia estão doces pra mim Em teu sorriso de amor a ternura é sem fim Os teus cabelos macios são fios de seda Tudo é perdura Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Deu de dar, ha, ha, ha A natureza, ha, ha, ha Deu-te a beleza de um prado em flor Brilha, ha, ha, ha Deu lindo olhar, ha, ha, ha Mais que no ar, em esplendor Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Olha nós! Se essa ridão que te faz Tão infeliz, tão triste assim Vem, por favor, não chores mais Não, não Serás feliz junto de mim Eu quero tanto te abraçar Tantos carinhos vou te dar Se o mal é solidão Vem que meu coração Está louquinho pra te amar Está louquinho pra te amar Quero ouvir! Está louquinho pra te amar Está louquinho pra te amar Ei, 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 ei Só você, se é solidão o que te faz Se é solidão Bem forte Tão infeliz Tão triste assim Vem, por favor, não chore mais Vem, por favor, não chore mais Não, não Não, não Que lindo Serás feliz junto de mim Eu quero tanto te abraçar Tantos carinhos vou te dar Se o mal é solidão Se o mal é solidão Ei, 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 ei Mas você parece que não quer saber Sabendo o que me faz sofrer Sempre vai com meus amigos na matinê Fico em casa me doendo de ciúmes A imaginar se no escurinho alguém vai te beijar No sofá da sala eu sempre ainda tento ver na TV Mas eu só penso em você Vejam só, você me diz que quer assim E diz que gosta só de mim Mas domingo vai com outro na matinê Mas domingo vai com outro na matinê Mas domingo vai com outro na matinê Sonhar contigo Por toda a vida Sonhar contigo Meu amor Minha querida Viver pensando Em ti somente Viver te amando Ser só teu Eternamente Este é o meu Maior desejo Tomar tuas mãos Tomar tuas mãos Calar tua voz No longo Eu beijo Eu beijo E ter-te sempre Vem junto a mim Viver te amando Ser só teu Ser só teu Agora só vocês E somente E somente Viver te amando E ter-te sempre E ter-te sempre Vem junto a mim Viver te amando Viver te amando Sonhar contigo Sonhar contigo Meu amor Meu amor Minha querida Viver pensando Em ti somente Viver te amando Viver te amando Ser só teu Eternamente Esse é o meu Maior desejo Tomar tuas mãos Calar tua voz Num longo Beijo E ter-te sempre Vem junto a mim Viver te amando Ser só teu Até o fim Elimar, nós cantamos Agora vamos ver Essa orquestra Vamos Como tá bonita Esse homem Vai, canta agora Viver pensando Em ti somente Em ti somente Viver te amando Viver te amando Eterna mente E agora Esse é o meu Maior desejo Tomar tuas mãos Calar tua voz Num longo Beijo E ter-te sempre Ter-te sempre Bem junto a mim Bem junto a mim Viver te amando Ser só teu Até o fim Sonhar contigo Sonhar contigo Viver te amando O Olga, o Olga, o Olga, meu bem O Olga, vem, pra quem? Pra quem? Tá demais, eu juro Que nesse mundo Outra não há, assim Se perfeição nesse mundo pudesse existir Só seria você Se toda luz do luar Se pudesse juntar, lá estaria você O Olga, o Olga, meu bem O Olga, vem, pra mim Agora só vocês, o Olga O Olga, meu bem Isso, o Olga, vem O Olga, vem, pra quem? Pra quem? Tá demais, olha lá Eu juro Que nesse mundo Outra não há, assim Se perfeição nesse mundo pudesse existir Só seria você Se toda luz do luar Se pudesse juntar, lá estaria você Oh, Olga, vem, pra quem? Oh, Olga, vem, pra mim Toda, todinha Pra, 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 pra mim Lá fora a chuva cai E lembrou você Você que não aparece mais Você que não aparece mais Nem pra me dizer O que aconteceu E porque o amor Ficou pra trás, pra trás Pra se essa chuva trouxesse você Juro que teria fim O meu sofrer Tá bonito O tempo passou Eu não me esqueci Hoje o meu amor É bem maior Procurei razões Pra não lhe querer Mas em todas elas Eu só vi você Assim essa chuva trouxesse você Juro que teria fim O meu sofrer Ah, se essa chuva trouxesse você Juro que teria fim O meu sofrer Eu ontem Sonhei com você Sonhei com você A noite inteira Que sonho bom Que sonho bom Sonhei Que eu estava em seus braços Ébrio de amor E que a vida Tornou-se pra mim Um jardim Todo em flor Eu quero um ai, ai, ai Bem forte Ai, 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 ai Meu Deus Eu não sei Por que razão A gente Precisa acordar Quando um sonho é tão bom Ai, 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 ai É meu Deus Por que tive Que acordar Se a vontade Que eu tinha Era ainda Dormir e só Que lindo Só vocês então Agora Eu ontem A noite inteira A noite inteira A noite inteira Demais Que sonho bom Tá bonito Que sonho bom Sonhei que eu estava em seus braços Sonhei Sonhei Ébrio de amor E que a vida Tornou-se pra mim Um jardim Todo em flor Aquele ai, ai, ai Agora Eu não sei Por que razão A gente Precisa acordar Quando um sonho é tão bom Ai, 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 ai É meu Deus Por que tive Que acordar Se a vontade Que eu tinha Era ainda Dormir e sonhar Sonhei demais E no meu sonho Eu vi você voltando Que como sempre Eu estava esperando Com duas flores na mão Para lidar Das duas flores Uma era branca Lembrando amor sincero A outra flor Lilás Era saudade Saudade sim Das horas de amor Mesmo sonhando Você de mim De mim Partiu de novo Levou também O fim Da esperança De ter na vida Como o que desejei Quando acordei Em minhas mãos Sentir Toda a verdade Você deixou Deixou Só por maldade A triste flor A flor De uma saudade Quero ver Quero ver Quero ver Toda noite eu sonhava Que estava com você Entre beijos E carícias E teu corpo junto ao meu Me fazendo enlouquecer Hoje tenho você Corpo, alma e coração Já não sonho mais Nem vivo de ilusão Hoje tenho você Corpo, alma e coração Já não sonho mais Nem vivo de ilusão Estarás comigo sempre Ouvindo uma canção Num lindo entardecer Mas estarás Comigo sempre Como um raio de sol Iluminando o meu viver Hoje tenho você Corpo, alma e coração Já não sonho mais Nem vivo de ilusão Hoje tenho você Corpo, alma e coração Já não sonho mais Nem vivo de ilusão Vai no sino Te entreguei Meu sentimento Toda noite eu sonhava Que estava com você Entre beijos E carícias O teu corpo junto ao meu Me fazendo enlouquecer Hoje tenho você Corpo, alma e coração Já não sonho mais Nem vivo de ilusão Hoje tenho você Corpo, alma e coração Já não sonho mais Nem vivo de ilusão Estarás Comigo sempre Ouvindo uma canção Num lindo entardecer Mas estarás Comigo sempre Como um raio de sol Iluminando o meu viver Hoje tenho você Corpo, alma e coração Já não sonho mais Nem vivo de ilusão Hoje tenho você Corpo, alma e coração Já não sonho mais Nem vivo de ilusão Quero ver Parapapara Papapapara Papapapara Oh Papapara Papapapara Olha, olha, olha Só nós sem a banda Só nós sem a banda Tá? Sem a orquestra Parapapara Papapapara Quero ouvir mais forte Parapapapara Papapapapara Papapapara Papapapara Uh Uh Hoje tenho você Hoje tenho você Corpo, alma e coração Já não sonho mais Nem vivo de ilusão Só você Hoje tenho você Corpo, alma e coração Já não sonho mais Nem vivo de ilusão Uh 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 Maravilha Que demais, hein? Quando te encontrei Por você eu me apaixonei Sei que existe a dor Quando a gente vive um grande amor Não, não foi por querer Que eu te fiz chorar Fiz sofrer Não, não vou aguentar Me perdoa Me perdoa, amor Se eu te fiz chorar Me perdoa se eu te fiz chorar Me perdoa se eu te fiz chorar Me iludi Tantando te esquecer Não dá Me perdoa se eu te fiz chorar Me perdoa se eu te fiz chorar Me perdoa se eu te fiz chorar Me iludi Tentando te esquecer Não dá Me perdoa, amor Se eu te fiz chorar Quando te encontrei Por você eu me apaixonei Sei que existe a dor Quando a gente vive um grande amor Não, não foi por querer Que eu te fiz chorar Me perdoa se eu te fiz chorar Não, não vou aguentar Me perdoa, amor Se eu te fiz chorar Me perdoa se eu te fiz chorar Me perdoa se eu te fiz chorar Me iludi Tentando te esquecer Não dá Me perdoa se eu te fiz chorar Me perdoa se eu te fiz chorar Me perdoa se eu te fiz chorar Me iludi Tentando te esquecer Não dá Me perdoa, amor Se eu te fiz chorar Me perdoa se eu te fiz chorar Me perdoa se eu te fiz chorar Me iludi Me iludi Tentando te esquecer Não dá Me perdoa se eu te fiz chorar Olha que lindo de novo Me perdoa se eu te fiz chorar De novo, de novo Me perdoa se eu te fiz Me iludi tentando te esquecer Me iludi tentando te esquecer Não dá Me perdoa, amor Por quê? Se eu te fiz chorar Me perdoa 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 se eu te fiz chorar Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Só vocês agora, quero ouvir vocês bem forte! Quem é que não sofre por alguém? Tadinho, mas quem é que não chora? Quem é que não chora por alguém? Sentida! Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Aquele Deus, meu Deus! Ele é o Deus! Traga pra junto de mim Este é alguém que me faz chorar Que me faz sofrer tanto assim Agora! Deus, meu Deus! Tenha piedade de mim Faça com que ela volte Viver sem ela será o meu fim Agora é o seguinte Eu cantei Vocês cantaram E agora vem uma pessoa aí pra cantar Meu amigo do peito Meu amigo, irmão Receba com carinho Adinaldo Timóteo! Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não sofre por alguém? Uma lágrima sentida Uma lágrima sentida Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora por uma grande dor? Quem é que não sofre por alguém? 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 Deus, grava junto de mim, este é alguém que me faz chorar, que me faz sofrer tanto assim. Quero ver! Deus, meu Deus, dê a piedade de mim, força com que ela volte, viver sem ela será o meu fim. Aguinaldo, vamos ouvir essa orquestra maravilhosa, faça aquela declamação, como é que é? Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Eu sofro como tu sofres também. Mas um dia virá, quando eu for para a eternidade, o meu sofrimento chegará ao fim. Eu sei, meu amor, nem mesmo você, nem mesmo você ou você, vai chorar por mim. Deus, meu Deus, grava junto de mim, este é alguém que me faz chorar, que me faz sofrer tanto assim. Agora! Deus, meu Deus, tenha piedade de mim, força com que ela volte, viver sem ela será o meu fim. E viver sem ela será o meu fim. Mais aplausos para o meu aninho, Aguinaldo de Morte. Obrigado, Adilson. Obrigado, minha gente maravilhosa. Foi uma honra e uma alegria. Garoto, garoto, tchau, minha gente. Só liguei porque te amo Eu não sei viver mais sem você Só liguei porque te amo Só liguei porque te amo Para ouvir a tua voz mais uma vez Eu quero ouvir você Só liguei porque te amo Eu não sei viver mais sem você Só liguei porque te amo Para ouvir a tua voz mais uma vez Não te chamei pra perguntar Se você pensa em mim ou se eu posso voltar Se tens alguém ou se estás só Se um outro amor existe agora em meu lugar Não te chamei pra te falar Se estou triste ou sinto falta de você Nem pra dizer o que eu senti Quando você partiu e me deixou aqui Só liguei porque te amo Só liguei porque te amo Eu não sei viver mais sem você Só liguei porque te amo Para ouvir a tua voz mais uma vez Mas eu quero ouvir você Só liguei porque te amo Só liguei porque te amo Tá lindo, lindo, lindo Eu não sei viver mais sem você Só liguei porque te amo Para ouvir a tua voz mais uma vez Não te chamei pra te dizer Que mesmo longe Que mesmo longe não consigo te esquecer Nem pra contar que eu chorei Nem quantas noites eu sozinho te esperei Não te chamei Não te chamei pra te pedir Que me perdoe tudo aquilo que eu fiz Nem pra lembrar o que passou Nem quantas vezes ao teu lado eu fui feliz Só liguei porque te amo Eu não sei viver mais sem você Só liguei porque te amo Para ouvir a tua voz mais uma vez Quero ver, quero ver, quero! Só liguei porque te amo Eu não sei viver mais sem você Só liguei porque te amo Para ouvir a tua voz mais uma vez Onde está você que já me esqueceu Eu não consigo tirar você do pensamento Essa paixão tão antiga A sua mão tão amiga Sem ter você nesta vida eu já não aguento Saio por aí pra lhe procurar E pelos bares da vida eu já não te vejo Danço com gente estranha A solidão me abanha Por mais que eu tente esquecer É você que eu desejo Quero ver comigo! Quero que no fim da festa você apareça E chame pra dançar E num longo abraço não nos esquecer Vamos dar um show pra todo mundo ver Você vai dizer depois num longo B É você que eu desejo Ahá, xa-la-lá, 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 xa-la-lá Xa-la-lá, 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 xa-la-lá Xa-la-lá, 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 xa-la-lá DANÇO COM GENTE ESTRANHA Danço com gente estranha A solidão me abanha Por mais que eu tente esquecer É você que eu desejo Ahá, xa-la-lá, xa-la-lá, xa-la-lá Xa-la-lá, xa-la-lá Essa paixão tão antiga A sua mão tão amiga Sem ter você nesta vida Eu já não aguento Quero que no fim da festa Você apareça e chame pra dançar E num longo abraço vamos esquecer Vamos dar um show pra todo mundo ver Você vai dizer que foi de um longo ver É você que eu desejo 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 Por que não paras relágio? Não me faças padecer Ela irá para sempre Breve o sol vai nascer Não vê, só tenho esta noite Para viver nosso amor Teu baralá me recorda Que eu sentirei tanta dor Detenha as horas Detenha as horas, relágio De mim Para que não amanheça Tão somente uma vez Amém na vida Tão somente uma vez E nunca mais E nunca mais Uma vez Nada mais em meus olhos Brilhou a esperança Esperança Que alegra o caminho Da cruel solidão Uma vez Nunca mais Nunca mais Se entrega Alva Com a doce Total Renunciação E quando esse milagre Abra as portas Do amor Desousado A alegria E festa que cantam Em meu coração Sofre Tua dor Resignadamente Sofre Como eu Sofre por ti também Sofre Que a dor Vai ensinando a gente Amar E um dia Que eu dormei Todo mundo comigo Não te amei Te amei Como ninguém te amou Querida Dê-te um menor gesto Adorei Esquecido Da própria vida Tá bonito Agora Que filha Mandaste em troca Eu não esqueci Das rosas Das orquídeas Das violetas Que eu dava a ti Distraído No ambiente Luxuoso Em que sempre Vivias Tu deixaste De murchar Sem minhas flores Meu buquê De fantasia E agora E agora Que adoras a quem Te magoa Perdoa pelo bem Que eu te quis Perdoa e serai Tcharararacunda E tcharararacunda E tcharararacunda E tcharararacunda E tcharararacunda Tchararacunda Parecia um sonho A gente ficar juntos Andar a pé na chuva Sem medo de amar Lembra De tudo o que vivemos Das tardes de domingo Da mágica no olhar Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvi meu coração pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei me controlar Não dá Ficar sem você Não dá Não dá Ficar sem você Não dá No porta-retratos A gente se abraçando Momentos que ficaram Difíceis de esquecer Oh, oh, oh Te amo E sei que ainda me ama Bateu saudade de chama Eu volto pra você Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei me controlar Não dá Ficar sem você Não dá Não dá Ficar sem você Não dá Agora Agora Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei me controlar Não dá Ficar sem você Não dá Não dá Ficar sem você Não dá Não dá No porta-retrato A gente se abraçando Momentos que ficaram Difíceis de esquecer Oh, oh, oh Eu te amo E sei que ainda me ama Bateu saudade de chama Eu volto pra você Aceitar 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 que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei me controlar Não dá Ficar sem você Não dá Não dá Não dá Não dá Ficar sem você Não dá Quero ver! Não dá Ficar sem você Não dá Quero ver você! Não dá Ficar sem você Não dá Quero ver você! Ficar sem você Não dá Nossa senhora, vai passando o tempo e eu não sei me controlar, ouvi meu coração pedindo pra você voltar, vai passando o tempo e eu não sei me controlar, não dá. Ficar sem você, não dá. Realmente ficar sem cantar pra você, não dá. Tenho tudo aqui. Não me falta nada, mas a saudade aperta, deixa ela marcada. A velha sanfona na beira da estrada e o som da viola vem de madrugada. Lá, 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 até o cantador juridim. A saudade mata mais dela. Ela, onde andará? Já não tenho hora, nem tempo marcado. Pois vivo perdido e ando apressado. O meu peito é forte, é forte, é forte. Mas não aguento mais, faço a mala e volto pra te encontrar. Lá, 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 até o cantador juridim. Da saudade mata mais dela. Onde andará Dela Onde andará Tudo em nome do amor Eu irei contigo aonde for Descobrir o sonho e o prazer Que só existe em você Não me deixe adormecer Não me deixe adormecer Eu só quero ver o amanhecer E saber que você está aqui Que de mim não vai fugir Tudo em nome do amor Eu irei contigo aonde for Descobrir o sonho e o prazer Que só existe em você Quero ter mais uma vez Tua graça e timidez Teu amor, menina tão mulher Quero ter o teu prazer Seja dona do meu ser Faça de mim o que você quiser E depois da fantasia Seja minha companhia Me fazer feliz um pouco mais E deixar lá fora o frio Espantar esse vazio Dos meus dias tão iguais Não me deixe adormecer Não me deixe adormecer Eu só quero ver o amanhecer E saber que você está aqui Que de mim não vai fugir Tudo em nome do amor Eu irei contigo aonde for Descobrir o sonho e o prazer Que só existe em você Esse amor jamais se cansa Quero ser tua criança Essa noite não vai ter mais fim Toda vez que eu te tocar Tudo vai recomeçar Não vou deixar você Fugir de mim E depois da fantasia Seja minha companhia Me fazer feliz um pouco mais E deixar lá fora o frio Espantar esse vazio Dos meus dias tão iguais Quero ouvir agora Não me deixe adormecer Eu só quero ver o amanhecer E saber que você está aqui Que de mim não vai fugir Tudo em nome do amor bem forte Tudo em nome do amor Demais Eu irei contigo aonde for Descobrir o sonho e o prazer Que só existe Lindo Sem você Eu digo o que vai ser A minha vida Sem você Nada é possível Não Há mais saída Sem você Tudo que faço Não tem mais sentido Já não suporto mais Nem um minuto Sem você Que fazer Se eu continuo aqui Te adorando Não dá mais Preciso ter você Entre meus braços E nunca mais Eu vou deixar você Fugir de mim Na palminha comigo Mas se você Contar As noites de alegria Também vão chegar E eu vou contar Pra todo mundo Que encontrar Valeu a pena Tudo que eu fiz Que seja Pra ficar No nosso dia a dia Tanto amor pra dar Em tua companhia Eu quero sempre estar Contigo para sempre Ser feliz Depois que eu cantar essa música Eu vou cantar a música Com meu filho Christian Ramos Uma de vocês Vai ser a minha atriz Hoje Levanta a mão Quero ver Quero ver Você vem A vida passa telefono E você já não me atende Olha que coro lindo Será que já não temos tempo Nem coragem de diálogo Oh meu Deus Ainda ontem pela praia Alguma coisa me lembrou Você Isso E veio a noite Namorado Se encontrando E eu estava Só Todo mundo soltando a voz Comigo Vamos Vamos ser Vamos ser Outra vez Nós dois Vai chover Pintos de amor Vamos ver Outra vez Nós dois Vai chover Vai chover Pintos de amor Quero ver Quero ver Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar A vida passa A vida passa telefono E você já não me atende Será que já não me atende Será que já não temos tempo Nem coragem de diálogo Maravilha Ainda ontem pela praia Alguma coisa me lembrou Você O couro tá lindo E veio a noite Namorado Se encontrando E eu Estava Só Agora Vamos Vamos ser Outra vez Nós dois Vai chover Pintos de amor Vamos ser Outra vez Nós dois Vai chover Pintos de amor Olha, chegou ela Tudo bem, meu amor? Como é teu nome? Veridiana Uma salva de palmas Veridiana Você é daqui Da cidade Ou não Veio de outra cidade? Você é de onde? De Bom Conselho De Bom Conselho? Que maravilha Veridiana É uma mulher Apaixonada Por dois homens E hoje Ela que vai ter que decidir Solta aí mais Que ela vai decidir hoje Veridiana Veridiana Quem ela sempre quis Ela me sufoca com seus beijos E me mata de prazer Sem o seu amor Nenhum como até hoje Nenhum como até hoje Nunca ninguém me fez Mas está tudo errado em nossas vidas Precisamos conversar os três Ela vai ter que decidir Não pode mais brincar Assim Parece não ter sentimento Ela brinca todo tempo Com meu pobre coração Ela vai ter que decidir Não pode mais brincar Não pode mais brincar Assim Eu sei que a amo demais Mas vividi não sou capaz Eu prefiro a solidão Comendo só Assina o pão Tá bonito esse arranjo Agora gente, agora é o confronto Agora é o confronto, quer ver? Olha meu amigo, o carinho dela É só meu, tem que entender Só que quem decide isso é ela Não sou eu, nem é você Mas ela me jurou que me amava Como nunca amou ninguém Quero ver agora Olha meu amigo, eu sinto muito Ela falou isso pra mim também Ela vai ter que decidir Não pode mais brincar assim Parece não ter sentimento Ela brinca todo tempo Com meu pobre coração Ela vai ter que decidir Ela vai ter que decidir Rapaz, eu prefiro a solidão Ela vai ter que decidir Não te esqueça, meu amor Que quem mais te amou fui eu Sempre foi o teu calor Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Oh Diana, vem sonhar Eu te quero, meu amor Vem trazer-me Vem viver 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 Pra mim Esqueça Se ele não te ama Todo mundo comigo! Esqueça Se ele não te quer Agora! Não chore mais Não sofra assim Por quê? Porque posso Te dar amor Sem fim Ele não pensa Em querer te Te faz sofrer E até chorar Não chore mais Vem pra mim Vem Não sofra, não perche Não chore mais Meu bem Não chore mais Vem Pra mim Vem Não sofra, não perche Não chore mais Vem Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou, meu bem, pode vir gente que eu estou fervendo Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou, meu bem, pode vir gente que eu estou fervendo Pode tirar seu time de campo O meu coração é do tamanho de um trem E guarda você, garrafa, nem mais de sempre Pode vir gente que eu estou fervendo Mas se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou, meu bem, pode vir gente que eu estou fervendo 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 Quero ver, quero ver, quero ver Era um garoto e como eu A papo espitou seus rolê sons Girava o mundo sempre a cantar As coisas lindas da América Não era belo, mas mesmo assim Havia mil garotas sim Cantava Hell and Ticket to Ride Oh Lady Jamie, S&A Cantava viva a liberdade Mais uma carta sem esperar Da sua guitarra o separou Fora chamada na América Stop com Rolling Stones Stop com Bintons Mandado foi ao Vietnã Lutar com o Vietnã Quero ver saindo do chão Tata, 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 tata Girava o mundo, mas acabou Fazendo a guerra do Vietnã Cabelos longos não usa mais Não toca sua guitarra e sim Um instrumento que sempre dá A mesma nota, ratatatá Não vê amigos, nem mais garotas Se a gente volta caída ao chão Ao seu país não voltará Pois está morto no Vietnã Stop com Rolling Stones Stop com Beatles Stones No peito e coração não dá Mas duas medalhas sim Quero ver, quero ver! Tata, 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 tata Tata, 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 tata Tata, 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 tata Tata, 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 tata Tata, 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 tata Obrigado, gente! Uma alegria estar com você! Um beijo no coração de todos vocês! Foi lindo! Foi maravilhoso! A minha festa nos meus 45 anos de vida artística Muito obrigado! Um abraço a vocês! Tchau! Tchau! Ei, 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 ei! Tchau! 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 Toda a minha história começou por causa de uma sanfoninha de quatro baixos. Acreditam? Pois foi. Quando eu completei nove anos de idade, o meu pai me deu, no dia do meu aniversário, uma sanfoninha de quatro baixos, aquelas pequenininhas, e ali eu tocava tudo. Tudo que eu ouvia no rádio, eu tocava. Então, o papai achou que eu tinha dons artísticos, e aí, já empolgado demais, comprou um acordeon que era maior do que eu, me botou na escola de música, eu entrei pro conservatório, e aí comecei só a estudar música. Então, até então, era só musicista. Quando, aos onze anos de idade, foi que eu compus a minha primeira música. Foi até uma música dedicada à minha mãe. Era mais ou menos assim. Ó, minha mãe, quão gostoso é sentir as carícias que vêm de tuas mãos divinas. Aí, todo lugar que eu ia, numa reunião de amigos, de papai, de mamãe e tal, canta aquela música que você fez, canta aquela música. E eu começava a cantar, a cantar, e fui pegando outras músicas que tocavam no rádio, comecei a cantar todo mundo. Ele canta bem, ele canta bem. E aí, surgiu, então, o cantor Adilson Ramos. Até que, um dia, eu estava passando no bairro de Padre Miguel, isso no Rio de Janeiro, e tinha um parque de diversões onde estava acontecendo um calor infantil. Meninos, meninas, cantando e tal. Aí, nós vínhamos passando, papai, vamos aí, vamos. Tudo bem, papai já andava com acordeon meu no carro. Já foi na mala, já pegou, chegou, meu filho canta e tal. E eu que fui ali para participar daquilo, em vez de participar realmente do Calouros, eu acabei sendo uma atração, cantei umas seis, sete músicas, um sucesso. E nesse evento estava presente um diretor da TV e da Rádio Tupi, que era diretor, inclusive, do programa Clube do Guri, onde surgiram vários artistas, Rosemary, Elisângela, essa atriz maravilhosa. E me convidou, então, para comparecer, para fazer um programa desse, do Clube do Guri. Eu fui, cantei, foi um sucesso. E ali permaneci durante quase um ano cantando nesse programa. Foi quando alguns rapazes que estavam formando um grupo, um conjunto, um grupo vocal, me viram, acharam que minha voz era indicada para ser o vocalista daquele grupo e me convidaram. Então, eu comecei a ensaiar com eles. Ficou legal. Muito legal. Era uma turma muito bacana. E teve um show em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, com o Luiz de Carvalho. Era o mais famoso disco e joque. Chamava naquela época disco e joque da Rádio Globo do Rio de Janeiro. Ele era muito famoso. Ele tinha umas caravanas que levava muitos artistas. E um amigo em comum falou com ele, tem um grupo aqui e tal, que podia se apresentar no seu show. Ele falou, mas os meninos estão começando e tal. Gente, quando eu lá cheguei, que olhei para o lado, só tinha fé. Era Angela Maria de um lado, Calpi, Peixoto do outro. A gente se sentiu assim, né? Eu e meus colegas, iniciando. Mas, graças a Deus, nós chegamos, fizemos sucesso total. Fomos convidados para o programa dele na Rádio Globo. Ficamos uma hora no ar cantando. E ali fomos convidados, então, para gravar. Foi quando eu gravei o meu primeiro disco. E é da onde eu conto o início da minha carreira artística. Em 1960, no dia 10 de abril, foi lançado esse disco, que é sucesso até hoje. Hoje canta bisavó, vovó, netinha, todo mundo canta. Oh, Olga, Olga, meu bem. Oh, Olga, vem pra mim. Esse é o sucesso que ficou permanente na minha carreira. Mas eu fazia parte desse grupo vocal. Depois de três anos, aí sim, eu comecei a gravar solo, sozinho, como a Dilson Ramos. E o meu primeiro sucesso inesquecível, que ficou a marca, e ficou o meu hino, é... Sonhar contigo, por toda a vida. Sonhar contigo, meu amor, minha querida. E essa me perpetuou. Passei anos e anos, um grande sucesso, outros sucessos vieram. Detenha as horas, relógio. Então, somente uma vez, amei na vida. Ledá, ledá, rá, rá, rá. E muitos, muitos, muitos vieram. Até que, em 1982, eu tomei uma grande decisão. Eu morava em São Paulo. Mas em São Paulo, há uma competitividade muito grande. Muitos cantores e coisa e tal. E eu resolvi, então, vir morar em Recife. Uma cidade que sempre me recebeu bem, desde a década de 60. Eu me lembro muito bem da primeira vez que eu vim a Recife, quando foi noticiado que a Dilson Ramos estaria em Recife. Todo o caminho, desde o aeroporto até o hotel onde eu fiquei hospedado, as pessoas ficavam à beira das calçadas, acenando numa euforia, gritando o meu nome. Uma coisa que me arrepia até hoje, quando me lembro da cena. Uma coisa realmente maravilhosa. E quando eu tomei a decisão de sair de São Paulo, eu vim direto para Recife, porque trabalhava muito aqui. Eu, às vezes, passava 25 dias por aqui e ia 5 dias para São Paulo. Então, minha esposa estava sendo mãe e pai dos meus filhos, cuidando de tudo. Então, eu achei por bem que devia vir. A história do DVD surgiu, porque eu, completando 45 anos de carreira artística, eu pensei em fazer um show comemorativo. Aí, a ideia foi crescendo, foi crescendo. E aí, tive com o Agnaldo Timóteo, meu grande amigo. Começamos a carreira praticamente juntos. Aí, o convidei. Tive com o Elimar Santos, que inclusive me deu a felicidade de regravar a minha música Sonhar Contigo. E conversamos. Não, eu vou. Eu quero participar, eu quero participar. E a ideia foi crescendo. Daí, conversando com amigos, não, por que que você não monta, então, uma grande estrutura, com orquestra, com coro, com balé, e faz um DVD que você ainda não fez? Aí, a ideia realmente me tocou. Eu fiquei muito animado. E aí, comecei a trabalhar nisso. Então, é um trabalho muito grande. Mas, num geral, eu tô muito feliz. E espero que vocês curtam bastante, que vocês gostem. Porque eu fiz de todo o meu coração pra você. Oi, oi, gente querida! Que bom estar com vocês. Tá piscando tanto por quê? Não, não esqueço por quê. Não esqueço por quê? Vamos fazer uma viagem através das alegrias, dos sonhos, das emoções, que as minhas canções causaram a vocês durante esses 45 anos de vida artística. Eu, a Dilson Ramos, convido. Vamos viajar ao mundo das recordações! Com a família unida é outra coisa. Meus gatinhos, tá vendo? Minhas noras. Tá todo mundo dando apoio aqui. Tá faltando os filhos, meus filhos. Os filhos estão por aí também. Olá, minha gente querida! Era início de 65. Nós, a Dilson Ramos, a Gnaldo Timote e muitos outros artistas, fomos a Campo Grande participarmos de um show de um circo. O comando era de Luiz de Carvalho, o mais famoso comunicador daqueles tempos. Rádio Globo. Ao final do nosso show, fomos a casa de a Dilson Ramos. E ali, ele apresentou Sonhar Contigo. A história de a Dilson desde então é vitoriosa. Estou honrado por participar do DVD deste meu colega e contemporâneo. Espero que vocês gostem e levem pra casa e recomendem. Um beijo, minha gente! A Dilson Ramos! Deus, meu Deus, grava pra junto de mim Este alguém que me faz chorar Que me faz sofrer tanto assim Quero ver! Elis Regina dizia uma coisa muito séria. Que palco e cama a gente só divide com quem tem muito a ver com a gente. E é por isso que eu estou aqui. É claro que eu não divido a cama com a Dilson Ramos, Mas eu tenho o maior prazer em dividir o palco com ele. Porque o a Dilson é meu ídolo há muito tempo. Eu aprendi a gostar de música ouvindo o a Dilson Ramos e diversos outros artistas. Aprendi a gostar do a Dilson Ramos com a música Leda. Leda! A natureza! E sempre que eu conto com ele eu falo essas coisas pra ele. E acho que o a Dilson é sinônimo de popularidade. Eu acho que o a Dilson se enquadra naquilo que eu quero pra mim. Ser um artista popular, ser um artista que está sempre ao alcance do povo. E ele prova, como eu, que você pode ser popular sem ser vulgar. Você pode fazer um trabalho popular de bom gosto. Então, é por isso esse encontro. Por isso estar aqui. Para respeitar esse grande ídolo da música popular brasileira. Um dos artistas mais populares da música popular brasileira. E eu fico feliz também. Porque eu já regravei o sucesso da Dilson Ramos. O sonhar contigo. E é por isso que eu estou aqui. Para novamente cantar o sonhar contigo. Só que dessa vez, como criador desse sucesso. A Dilson, você é grande demais. Um beijo grande. E toda a felicidade do mundo pra você. Tomar tuas mãos. Calar tua voz. Num novo beijo. E ter-te sempre. Meu ídolo. Meu herói. Meu rei. Meu mestre. Meu pai. É um orgulho muito grande que eu tenho. De fazer parte da banda dele há 13 anos já. Viajando junto. Fazendo show pelo Brasil afora. E aprendendo muito também. Aprendendo como lidar no palco. Como estar com as pessoas. Como lidar com os fãs. E isso é uma das coisas que eu mais admiro nele. É esse respeito. Esse carinho. Que ele tem pelo fã. As vezes a gente acaba o show e ele fica horas e horas. As vezes até duas horas. Autografando em CD. Falando com todo mundo. E o engraçado que quando acaba. As vezes ele ainda pergunta. Já acabou? Não tem mais ninguém pra atender? Então isso é uma coisa que eu admiro bastante. Bastante nele. Então pai. Agora com o senhor falando. Meus parabéns. Por esse belo show. Parabéns. Por esse sucesso. E é isso aí. O senhor está com realmente esse sucesso. Com esse show aí. Graças ao seu carisma. seu caráter. A ser esse grande homem que você é. Parabéns. Te amo muito. Seu filho. Beijão. Agora gente. Agora é o confronto. Agora é o confronto. Quer ver? Olha meu amigo o carinho dela. É só meu tente entender. Só que quem decide isso é ela. Não sou eu nem é você. Cara...